Abertura Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma unidade da disciplina de Processos Educativos e de Gestão. Sou a professora Anabella, você já conhece. Especialmente, sejam bem-vindos os alunos do curso de formação de professores em rede, uma parceria dos institutos federais. A gente vai trabalhar a segunda unidade, a segunda parte da primeira unidade da nossa disciplina, que é Concepções de Teorias Educacionais e Suas Interfaces na Gestão de Processos Pedagógicos, parte 2. Quase uma missão impossível. A nossa referência inicial é o professor Mário Sérgio Cortella, o grande sociólogo, filósofo, no livro Por que Fazemos o que Fazemos e Viver em Paz para Morrer em Paz. O professor Mário Sérgio Cortella, ele traz uma reflexão no seu livro. Por fim, o mais importante é perguntar o que se ignora. Afinal, os projetos e metas em qualquer organização são apenas um horizonte que funciona especialmente para sinalizar quais são as possibilidades e limites de progressão. No entanto, horizontes não são obstáculos e sim fronteiras. Então, como gestores de processos educativos e na macrogestão, nós devemos superar as fronteiras. Esse é o objetivo de uma gestão, transformar a realidade, principalmente na perspectiva de gestão sistêmica, democrática e participativa. Percebam, se a liderança não estiver voltada para priorizar a formação contínua, o máximo que uma empresa ou instituição terá é um grande passado pela frente e não um grande futuro. É gostoso estar num lugar onde muito se aprende, diz o professor Mário Sérgio Cortella. Portanto, um ambiente que me faça crescer é encantador. Encantar é uma das artes da educação. A coisa mais gostosa na vida é o encanto. Ter um trabalho encantador, uma aula encantadora. Quando alguém perde esse encanto, o encanto da vitalidade começa a se desistir. E como gestores de processos educativos, seja na microcompreensão, que é a sala de aula, ou na macrocompreensão, que é a gestão de toda a instituição educacional, nós devemos nos manter encantados com o processo e construir processos encantadores. Para isso, trago duas reflexões. Há duas reflexões a se fazer. Quando fazemos o que fazemos, especialmente como gestores de processos educativos. Como fazemos? E por que fazemos? Tem duas perspectivas que se casam com as perspectivas dos tipos de gestão. Uma é o conto, o capote do escritor inglês, Nicolai Gogol. E o outro é a jornada do herói, do antropólogo americano Joseph Campbell. As duas perspectivas são totalmente diferentes. No conto do capote, há um processo de vitimização da pessoa, em que ela, infelizmente, sofre todas as persistências, as mudanças, as impasses, e não tem o que fazer para superar isso. Já na jornada do herói, do Joseph Campbell, você tem uma proposta diferente. O herói, ele encontra uma situação, um problema, e a jornada consiste justamente em ele receber um chamado para a transformação, em que ele encontra um coletivo ou um outro personagem que o faz construir esse caminho e superar essas dificuldades e alcançar a vitória. Então, em qual perspectiva que você está na gestão? Quais as perspectivas de gestão que você vivenciou? Você vivenciou mais a do conto do capote ou a jornada do herói? Qual a que você pretende trabalhar, enquanto gestor da sua sala de aula, enquanto gestor da instituição de ensino? Essas reflexões, elas dizem mais do que necessariamente algumas teorias. Pretéritos e futuros. Vamos a algumas reflexões sobre como se fazia escola, como se faz escola na perspectiva da gestão. Para o futuro, gerir, eu preciso fazer conexões, ter uma visão de escola bem definida, objetivos claros e um currículo bem integrado. Uma realidade atual precisa ser contextualizada. Não posso analisar situações apenas passadas ou futuras. Tenho que sempre buscar a base daquilo que eu estou vivendo, como ser histórico, ser cultural, na perspectiva de Paulo Freire. Definir prioridades estratégicas. É essencial para a gestão definir as prioridades onde estarão os maiores esforços. E não menos importante, não há gestão democrática participativa, de modo sistêmico, como prevê o CENG, sem um trabalho colaborativo. Vamos fazer uma reflexão. Cheio de reflexões estamos. Estamos todos cheios de reflexões. São as reflexões que movem o mundo. No passado, as pessoas chegavam até o líder, o gestor, e de fato descarregavam suas preocupações e queixas. Agora, são automaticamente convidadas a participar de um processo onde não apenas olham os problemas, mas seu futuro desejado, onde não apenas falam, mas agem, e onde não se esgotam, mas continuam de forma construtiva. Construtiva. Vendo os frutos de seus esforços crescerem ano após ano. Essa visão compartilhada é muito poderosa porque é contínua. Os pais desenvolvem uma compreensão mais profunda das forças que movem a escola e das maneiras como podem se envolver com a escola. Os professores ampliam sua consciência dos recursos e oportunidades potenciais que existam na escola e fora da sala de aula. Uma imagem do futuro e uma ponte para chegar lá. Todo gestor deve estar preocupado com a visão de futuro. Qual escola que eu quero ter? Qual a realidade que eu quero ter? Qual o tipo de aluno que eu quero ter? Essa, em todo o processo de gestão, gestão de instituições ou gestão de processos educativos, eu vou ter essa perspectiva. Que escola que eu quero ter? Na perspectiva reprodutivista, eu vou manter a escola. Na perspectiva de transformação social, sistêmica, de participação democrática, eu vou convidar os meus pares, a minha comunidade, o meu coletivo, a transformar essa escola. Mas para transformar essa escola, eu tenho que ter essa visão de futuro. Que escola é essa que eu quero? Qual a qualidade dessa escola? Essa é uma reflexão que todo gestor é convidado a fazer. Especialmente ele como professor ou ele como gestor da instituição. A nossa referência para as próximas reflexões é o Eduardo Monteiro e o Arthur Mota. Eles vão trabalhar muito essas reflexões e a estrutura das gestões dentro do livro Gestão Escolar. Então, é uma referência. Essa referência não está no material base, mas tem aparatos dentro das nossas apresentações, dos nossos vídeos. Ok? Pretéritos e futuros de novo. Vamos refletir. Imagine um comandante de aeronave. Ele não é apenas um motorista de avião. O que ele é? Ele é um comandante. E o comandante é diferente. Imagina um avião Boeing 747. Não é tão simples quanto você só dirigir o carro. Imagina, está no ar. É muito mais complexo. E o gestor? É o gestor uma organização complexa, muito mais do que um comandante de um Boeing 747. Ele voa cheio de vidas e de combustível explosivo, que são os nossos alunos, os nossos professores, que são as pessoas. As pessoas estão inflamadas de emoções, dos seus contextos culturais, da sua realidade, das suas concepções ideológicas. Se errar a rota, o horário, ou se não souber negociar com o passageiro em pânico, que quer sair do avião em pleno voo, as coisas podem sair de mal a catastróficas. Ele tende a se entender com planos de voo, mapas de navegação, tecnologias de última geração, línguas de todos os cantos, ameaças terroristas, saudades da família, e, no entanto, nunca perde a fleuma. E ainda nos recebe com sorriso e gravatinho à porta da aeronave. E essa fleuma é aquele mesmo encanto que o Mário Sérgio Cortella fala nas nossas discussões anteriores. É o encantamento. Você tem que sempre se manter encantado. É o encantar em você que vai encantar a sua escola, vai encantar os seus professores, vai encantar o processo. Então, perguntamos. E o que gestores e escolas são? O que gestores e escolas não são? Num vídeo do Mário Sérgio Cortella, que está disponível na nossa disciplina, ele vai fazer essas reflexões. Há muitas demandas com relação à gestão na escola, sobre o que nós devemos ser e o que nós devemos fazer. E aquilo que nós não devemos ser e aquilo que nós não devemos fazer. Parece mais uma questão filosófica. Mas, ela está no cerne da gestão. Tem que estar bem claro o que a escola pretende, o que a gestão pretende ser, o que a escola pretende se organizar, qual o seu propósito, e aquilo que ela não tem condições de abarcar nem de aportar. Vamos fazer uma leitura. Um outro caso. Refletindo, isso é uma obra de ficção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porém, em grande parte das escolas, a figura do diretor escolar converteu-se num arremedo de super-heróis. Substituir o professor com virose, ir à papelaria comprar o giz, pagando com o próprio bolso, cumprir a burocracia da secretaria de ensino, a atender a mãe que apoiou do pai da criança que está para ser reprovada. Negociar com segurança da escola e com o traficante da área. Meu Deus, isso está parecendo mais filme. Obra de ficção? Será? No caso das escolas particulares, as funções da gestão passaram a ficar condicionadas ou restritas também a um nível bem interessante. Manter as matrículas ou torear com os pais inadimplentes. Com as crianças que insistem em ficar reprovadas sem que seus pais ajam a tempo. Com os filhos de pais ausentes. Os que consomem drogas. Os que divertem à custa de humilhar os menores ou diferentes. E para todos os casos, sempre pairando a assombração do conselho tutelar batendo a porta. Será que é uma obra de ficção? Deixo a reflexão aí para vocês. Como será que enfrentar uma gestão? Uma gestão de um processo educativo, seja na sala de aula, como eu estou dizendo, ou seja na macro gestão, que é a gestão de uma instituição. Existe a fleuma de encantar, mas também existe o fogo da realidade. Todos esses condicionantes são condicionantes históricos, são condicionantes filosóficos, culturais, que estão na existência da escola e cabe a nós, enquanto professores e gestores, fazer a organização desses processos. De fato, gestão é uma notação com tantas explicações, leis, teorias matemáticas, que assustam um pouco o espírito lúdico e idealista de quem nasceu para ser educador, não é verdade? A noção de gestão deve ser tratada como ela faz por merecer, como um bicho de sete cabeças, mas que, domesticado e posto nas correntes, nos ajuda a guardar a ludicidade e o idealismo próprios da atividade educacional, saudável dos ataques das gavetas e pastas insaciáveis da burocracia. Às vezes, os nossos encantos em realizar um projeto de ensino, um projeto integrador, uma visita técnica, uma condução aos alunos a um passeio, às vezes eles são ou mesmo um projeto para mudar a realidade da dificuldade de leitura ou das dificuldades de matemática, eles às vezes esbarram nessas gavetas, nessa burocracia, com N cabeças para esse bicho. Mas nós, como gestores, temos alguns instrumentos que podem nos ajudar a fomentar esse trabalho de modo colaborativo e sistêmico. Por isso, não são situações contextuais que nos fornecem os parâmetros, aliás, por isso são as situações contextuais que vão fornecer os parâmetros para escolher os modelos e as metodologias de gestão. Vai depender muito da realidade que você está inserido, do contexto social, das ideologias que permeiam aquele espaço. Sem a análise desse contexto, sem a percepção das impressões desse contexto, provavelmente vai ficar muito mais difícil gerir os processos educativos. Mas esses contextos são visões da realidade, construídas a partir de nossas percepções. Por isso, é necessário que não só eu tenha uma percepção dessa realidade, que eu tenha várias percepções. Por isso que existem os colegiados, porque, como diz o ditado, muitas cabeças pensam melhor que uma. então, os colegiados e a ação colaborativa, a condução da gestão democrática e participativa é nesse sentido de que as percepções estejam integradas, porque o problema que eu vejo pode não ser exatamente o problema que você vê e vice-versa, mas juntos podemos estabelecer um problema em comum e trabalhar para que ele possa ser superado. Então, então, então temos problemas, mas também temos métodos e ferramentas para lidarmos com ele. Um modelo conceitual seria bacana, não é mesmo? Mas, modelo não é tudo e tudo é só teoria. É como ter um livro de receitas. Você tem uma cozinha, utensílios, ingredientes, aí o Masterchef e temperos. E, evidentemente, você parar aí, ninguém vai comer nada, não é verdade? Se você tiver tudo isso, mas se você não for lá cozinhar, o que vai acontecer? Não vai ter comida, vai todo mundo ficar com fome. Faltam os processos, o tema central da nossa discussão, a gestão dos processos educativos. O que vem antes, no meio e depois, tudo isso é processo. Porque nenhum de nós pensa em enfrentar um ovo, sequer, sem antes quebrar a casca e despejá-lo na frigideira já untado, não é verdade? Então, os processos, eles são difíceis de se estabelecer em gestão, porque exigem que se faça uma espécie de culinário de trás para frente. Imaginar o ovo frito quando se está na granja, descrevendo todos os passos necessários para que ele chegue gostoso ao prato e não se quebre pelo caminho. Isso são processos. E a gestão significa gerir todos esses procedimentos, todo esse trâmite, todo esse alongamento da vida escolar. Esse foi o termo da nossa segunda unidade a essas reflexões a respeito dos condicionantes sociopolíticos na gestão de processos educativos. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades. E aí Obrigado.